Laura vai viajar a trabalho para o Peru na semana que vem. Mesmo sem ter certeza da necessidade do Certificado Internacional de Vacinação para entrar no país, ela deixou o que estava fazendo e correu para este posto da Anvisa no aeroporto de Brasília. Como eu moro longe, moro no Lago Norte e essa viagem a trabalho surgiu inesperadamente de última hora, eu não consegui fazer o agendamento online. Já a Esther deixou para fazer o documento na última hora. Ela veio com a filha pouco antes de embarcar para a Turquia, mas conseguiu ser atendida. Eu tive que vir bem mais cedo por conta do medo mesmo de não conseguir tirar esse certificado. O Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia é uma espécie de carteirinha internacional de vacinação. Por meio dela, o cidadão prova às autoridades de imigração, que está devidamente vacinado contra diversas doenças. Em países como Austrália, Bahamas e Tailândia, não é permitida a entrada sem esse documento, inclusive para conexão. E agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou a emissão digital do certificado. Um documento que é aceito em nível mundial. Então, é esse tipo de exemplo que o Brasil precisa dar, de compromisso com as pessoas, de compromisso de servir e de transformar. Funciona assim. Após tomar a vacina em uma unidade do Sistema Único de Saúde ou em algum dos serviços de vacinação privados credenciados, o interessado deve fazer a solicitação pelo site Portal de Serviços. O processo pode levar até cinco dias úteis. Uma vez analisado, o usuário receberá uma mensagem avisando sobre o certificado para impressão e assinatura. O arquivo fica disponível sempre que necessário. A digitalização é resultado de uma parceria entre a Anvisa e o Ministério da Economia. Augusto aprovou o novo sistema. A gente já faz muita coisa pela internet, não precisa sair de onde você está, já ganha esse tempo, esse esforço. Então, é mais um serviço que a gente pode usar à distância. O Brasil é o primeiro país a oferecer um serviço online e gratuito de emissão desse certificado, que é exigido em mais de 100 países. Com a medida, o governo deve economizar mais de 120 milhões de reais por ano. Só para você ter uma ideia, aqui em Brasília, o aeroporto internacional é o único aeroporto que eles têm em todo o estado de Goiás e adjacência. Você tem que ir até o aeroporto, você tem que ser vacinado no teu município, andar 300, 400 quilômetros, chegar no aeroporto, pegar uma filhinha, que são 2 mil por dia, né, e para tirar e voltar para a sua casa. Nos próximos 24 meses, vamos converter mais de mil serviços públicos em serviços digitais. Serviços com mais transparência, mais eficiência, mais possibilidade de acompanhamento, de melhoria de gestão, de ganho de efetividade para a população que está lá na ponta. São os nossos pagadores de imposto, aqueles que dão a receita, que permite ao governo fazer melhores políticas públicas. O lançamento do novo serviço digital foi feito durante o evento, em comemoração aos 20 anos da Anvisa. O órgão vinculado ao Ministério da Saúde foi criado em 1999 e regulamenta assuntos ligados à saúde, como, por exemplo, permissão para medicamentos serem comercializados no Brasil, assim como cosméticos e agrotóxicos. A Anvisa faz 20 e, com certeza, fará 20, mais 20, mais 20, crescendo tecnicamente. A ciência se impõe. Não existe pergunta que não possa ser feita. Não existe evidência que não possa ser questionada e solicitada. Agora, a Anvisa não pode ser um entreposto comercial burocrático, onde um país planta dificuldades para que as pessoas possam empreender, investir, sabendo da estabilidade das regras e estabilidade das leis. A Anvisa não pode ser um entreposto comercial,